Deixa eu mostrar para vocês o Hulk. Ai, que lindo. Gente, deixa eu mostrar para vocês o tamanho desse vaso. Olha isso. Olha em comparação àquele outro, o tamanho que ele ficou. Vaso Ana Ríkina. Eu preparei aqui o rejunte da tonalidade cinza. A hora que ele secar, ele vai clarear um pouquinho. Então, dá para usar ele. De volta com mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, eu vou mostrar para vocês o tamanho das peças. Vocês sabem que eu faço vaso dependendo do tamanho que eu encontro. Ou o tamanho que é possível aproveitar. Mas, para o vídeo de hoje, eu vou mostrar, gente, o tamanho das peças que eu trouxe para fazer este vaso. Olha isso. Coloquei aqui nessa mesa mais baixa para poder mostrar para vocês o tamanho dessas peças. Eu tinha duas peças grandes, cortei e fiz quatro pedaços. Essa peça está com 71 centímetros. 71 centímetros de altura. Aqui embaixo ficou com 20. E aqui em cima com 30 centímetros. Vou colocar essas peças aqui no chão, para facilitar mais. Com muito cuidado para essas peças não caírem. E agora é só, com muito cuidado, ir montando essas peças. E agora é só ir colocando as peças, fechando assim as quatro partes. Depois que eu colocar a borracha, aí eu vou alinhando ele melhor. Já vou colocar aqui essas borrachas para dar segurança. Olha isso. Olha isso. Olha isso. E aí Já fiz a colagem, gente, olha isso Fica muito difícil para fazer a colagem lá no fundo E hoje eu já vou fazer o reboco desse vaso Vou passar uma massa aqui nessas paredes, vou colocar o fundo E depois já volto mostrando para vocês o vaso rebocado Gente, eu trouxe de volta aqui esse vaso, gente, olha isso Coloquei um vaso pequeno para fazer um comparativo Olha o tamanho desse vaso Vou apelidar esse vaso de Ana Ritma Gente, porque o vaso de fato é muito grande E hoje eu já vou fazer o acabamento nele Eu preparei aqui o rejunte na tonalidade cinza A hora que ele secar Ele vai clarear um pouquinho Então dá para usar esse Preparei também os pezinhos aqui, ó Vou colocar pezinhos pequenos Porque esse vaso é muito alto Para colocar pezinhos maiores Então já vou colocar esses pezinhos aqui E já vou chumbar eles Já chumbei os pezinhos Agora eu vou passar este rejunte aqui Nos cantos Fazendo assim o acabamento desse vaso Vou preencher todo esse espaço Já passei os rejuntos aqui embaixo Agora eu vou desvirar esse vaso Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês Como que ficou Acabei de fazer a impermeabilização aqui por dentro Vou mostrar aqui para vocês Como que ficou Agora sim Vaso sequinho Olha isso Gente, olha a tonalidade do rejunte Ficou perfeita essa cor Vou colocar esse vaso em cima dessa mesa Olha isso Um vaso concluído Gente, olha um vaso desse para colocar uma samambaia Vaso grande, muito bonito Peça inteira Os pezinhos também Eu gostei muito desse tamanho de pezinho Eu acho que ficou legal Para o vaso não ficar muito alto Porque ele já é alto Se comparar com o tamanho desse Olha isso Então é isso Fica assim concluído mais um trabalho Obrigada a todos vocês Que assistem meus vídeos Se gostou Já deixa seu like Para fortalecer o canal No mais é isso Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Deus abençoe E até o próximo vídeo Gente, vou mostrar para vocês O Hulk Ai que lindo Gente, deixa eu mostrar para vocês O tamanho desse vaso Olha isso Olha em comparação àquele outro O tamanho que ele ficou Vaso Ana Hickman Gente, olha isso Gente, olha isso Gente, olha isso Gente, olha isso Gente, olha isso